Fala aí, queridos e queridas! Tudo certo com vocês? Eu sou o Alan, trazendo mais um vídeo. E hoje, galera, trazendo pra vocês mais informações de mais Galaxies recebendo atualização. Então, por gentileza, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificação pra poder fortalecer o crescimento do nosso trabalho. Lembrando, pessoal, a gente tá publicando conteúdo novo todo dia. Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal. E é muito importante também vocês conferirem a descrição do vídeo, onde tem o nosso canal WhatsApp e Telegram. Entra aí no nosso canal WhatsApp e Telegram pra você receber todas as notificações dos nossos vídeos, pessoal. Ontem eu postei também sobre o vazamento que teve do A06. Tá interessante o conteúdo, confere lá, se você não viu. Entra no meu canal do Telegram, aí lá tem todos os links dos vídeos que eu tô postando todo dia aqui no canal. Tranquilo, pessoal? Bora lá pro conteúdo. Vamos lá, rapaziada? Vou mostrar pra vocês aqui agora a informação. Na atualização de software disponível para o A23 5G. Estamos em meados de agosto e a Samsung lançou a nova atualização de firmware para o A23. Os usuários podem verificar a atualização mais recente por meio do firmware binário 7 de versão de compilação do One UI. E um tamanho de pacote de instalação de cerca de 270 megabytes. A nova atualização para o smartphone A23 está sendo lançada no Brasil e a empresa em breve a disponibilizará em mais países. Então, olha só, é uma atualização que chegou no Brasil, pessoal. Se você tem aí o A23 5G, já está disponível para você baixar a atualização. Lembrando que chegou outra atualização também, pessoal, para um Galaxy A5G. Vou deixar aqui em cima nos cards aqui para você conferir. Já tá começando a chegar no Brasil as atualizações. Né, pessoal? Sempre que nós estamos chegando bem próximo do meio do mês, aí começa a chegar a atualização aqui no BR. Essa atualização inclui o patch de julho de 2024 para ajudar a proteger os dados do usuário e melhorar o desempenho geral do dispositivo. Isso torna aí o seu dispositivo A23 mais estável, seguro e confiável. Lembra, pessoal, que quem conferiu o boletim do mês passado, ele corre ali melhorios na One UI Home, System UI Secure Folding e muito mais, tá? Então, quem acompanhou o boletim do mês passado, tá ligado? Do que corrija aí a atualização de julho, beleza? Então, basicamente, é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Lembrando que o seu A23 5G não pode ser vinculado à operadora, comprar o da Team Claro e Vivo, senão costuma demorar um pouco mais para você receber a atualização aí, fechou, pessoal? Então é muito importante vocês se atentarem a isso daí, tranquilo? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço do Allen e eu fui!